Diretamente é, restante love fuck Esse é o canal pra idade do funk, tá ruim de aturar Só lançamento pesado DJ Aladim, o gênio dos bitch Ei bebezinho, opes, vaiva, ria, cadu As minhas bebezinhas são na faculdade É, na faculdade Mas peraí, peraí, peraí Então, vamo falar das bebezinhas que vai tá pegando Completou a maioridade, fez, desentou a linha Prometeu pra ela mesmo, que ia focar nos ensina A loirinha dava Kenzie, por vinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Salvo, gostou do ladrão, gostou Não tá, tem carro, tem mansão, não falta disposição Humildade é riquezinho, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca É que essas putas me sufocam Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Contra os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca Pode é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo, não pode esplanar Mano, quer brincar, cola comigo Não gosta de banhos ticos Já sabem que o carro bicho Dá ponte pra cá, baby Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Minha tropa é do Paranucos, menor tá na rua Pronto pra combate, bater É nóis que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Minha tropa é do Paranucos, menor tá na rua Pronto pra combate, bater É nóis que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas É o bondido que para nunca Te maceca e te machuca Contra os placos na sua bunda DJ Aladdin O gênio dos beats Dizem o que é do Paranucos, menor tá no seu Conhecção e te machuca Dizem o cartão E se casga Dizem o cartão Dizem o cartão Dizem o cartão Arraso Dizem o cartão Dizem o cartão